Nós estamos hoje aqui na casa do Vicente, um rapaz de 45 anos. Há um ano e meio atrás, ele descobriu que tinha um problema grave no coração. Só que ele não parou. Ele conseguiu, com certeza, driblar esse problema e levar a vida. Agora, o melhor de tudo, ele acreditou no Super Minas Cap. Vicente, problema de saúde, você já está, com certeza, tirando de letra. Graças a Deus, agora está tudo de joia. Quer o dinheiro? Opa, dá o dinheiro para nós. Vem para cá, Mineirinho, traz o dinheiro, traz o checão aqui. 15.500, vai mudar a sua vida? Vai, bastante. Estou com o update de quando começou e agora, graças a Deus, na hora de Deus, chegou a minha vez. Você tem que acreditar, porque a hora chega a sua hora. Mais um prêmio, Gisela. Mais um, Valdeir. Aqui é pé quente, menina. Muito. Pode vir comprar aqui, que aqui sai mesmo. Estamos agora no Jardim Mariana, aqui na cidade de Varginha, ao lado desse rapaz super simpático aqui, que é o Wallace Gabriel. É mais um contemplado do Super Minas. Sabe o que ele ganhou? Está aqui, 15.500 reais. Dessa vez, então, o Super Minas Cap chegou para você como duas alegrias de uma vez. É o prêmio que você está trazendo para casa e a colaboração que você tanto gosta de fazer. Sim. Duas coisas ótimas aí, né? Poder ajudar e poder receber dessa vez também. Acredite você também. Colabore com o Hospital do Câncer. E quem sabe a gente pode estar aí na sala da sua casa batendo um papo super bacana com você também. Pode confiar. A sua hora vai chegar. Continue comprando, que Deus sempre abençoe. Se não for agora, na próxima, certamente será. Você também leva uma bela de uma bonificação, né, Rosa? Então, menino. Levo 500 reais. Chegando o Natal aí, né? Para mim, é como um décimo terceiro meu que está entrando. Vale muito a pena vender o Super Minas e contribuir com a oncologia. Super Minas e contribuir com o Hospital do Câncer.